E senhoras e senhores, hoje um convidado de altíssimo garfo e elegância do primeiro escalão da Rede Globo de Televisão, aqui está ele, Dende Castelho! Lindo! Lindo! Obrigado! Dende! Aqui está ele. Não aguento mais, cara. Essa música? Ele que está pegando Maria Diniz. Maria Clara, Diniz. Maria Clara, não é fraco não. Ele que está... O cara assiste a novela. A novela é boa. O cara tem aquele jipe caindo aos pedaços e pega a gostosa. Pega a gostosa. Você vê que dinheiro não é tudo. É verdade, Diz. Ele com aquele jipinho. Basta ter. Antes era o Palmeiras. É só ter a peça. Era o Palmeiras que pegava. Coisa que a gente não tem. Muito bem. Então hoje, Henrique Castelli conversando com a gente aqui. Você vai ligar no 0800 111 119 e vai fazer a sua pergunta. Zé Fofinho. Oi, Hugo. Você gosta dele? Ele é lindo! É o gostoso. Ele é lindo. O gostoso. Gostoso. Zé, para com isso. Ele é gostoso, Zé? Gostoso. Quem ele é? O Márcio Garcia que fica sacaneando. Fala, cadê o Hugo? O gostoso. O Márcio Garcia. Nós amamos a dica de passar. O Zé Fofinho. O Hugo. Ele está nervoso. Agora, Hugo, você conseguiu e conseguiu. Eu estou feliz que eu consegui meu emprego, bicho, nessa novela, que se não tivesse essa novela... Não, não fala assim, pô. Estava lascado. Se não fosse essa novela, eu estava lascado. Você estava desempregado? Estava, cara. Minha cachorra internada gastando 3 mil reais lá por mês. Pô, internada no Einstein está a cachorro, Zé. Porra, puta vida. 3 contas por mês um cachorro, bicho. Você veio de nada. Mas nem eu gasto com o médico isso, mano. Quer dizer, quando é cachorra, você sabe bem a cachorra. Ah, bom, é isso. Agora, você explicou. Muito bem. Você hoje é o cara número 1 da novela. É o bambambam. É o cara número 1 da novela. É o desce. É o pegador. É o cara que está pegando. Conseguiu dormir com a Maria Clara. Depois de acompanhar, né? Conseguiu. Dormiu. Dormiu com ela. Foi na insistência ali. Dormiu. Você viu a cena? Eu vi. Gostou, né? Gostei. Você era hippie na novela? Mandou bem. É o hippie chique, né? É um hippie com uma certa categoria. Não é um hippie. É, o hippie é a que usa as roupas mais caras. Aqueles hippies de boi sucanga. Não, deu um hippie. Aquele pé parece um parabuso. A gente foi fazer um laboratório. Eu olhava lá. Eu olhava os hippies. Eu falei, caramba. Sabe o que vai ser? Eu chegava no figurino no dia da prova de roupa. Eu falei, não. Não é igual. Eu falei, não. Põe essas roupas que eu vi lá. E você já sabe o que vai acontecer com você na novela? Vai ficar... Não sabe, né? Não. Eu sei que em junho termina o meu contrato. E aí o cachorro? Os três falam. O cachorro vai pro saco, né? Ainda bem que a última prestação que é em junho. Como é que é na Globo? O cara tem contrato assim... Tem uns que tem contrato vitalício. Vitalício. Eu fiz... Olha, eu fiz cinco trabalhos na Globo. Cinco, seis trabalhos. Eu nunca tive contrato direto. Os meus contratos foram sempre por obra. E até que foram bons pra mim. Porque cada contrato que você faz, você renegocia o seu contrato. Então é bom que você dá um aumento de salário. Se você tem um contrato direto por quatro anos, às vezes você tem aumento de sindicato. Então, às vezes, não compensa. E você fica... Além de você ficar preso ali, não poder, de repente, viajar ou fazer um filme. Uma peça. É. Entendi. Mas a novela agora deu uma projeção que você nunca... Acho que você nunca teve na carreira, né? Você fez o quê? Ilda Furacão. Kid de Inferno. Eu era o homem samambaia. Inclusive, vocês copiaram de mim. A mulher samambaia. O que mais que ele fez, né? Eu era o homem samambaia no Ilda Furacão. Na verdade, eu fiz um elenco de apoio. Foi onde eu comecei. Eu tinha feito o teste pra fazer a minissérie junto com... Até com o Tiago Lacerda. O teste da farinha. O teste da farinha. Isso, é. Era o teste do sofá. Mas como você falou, não tinha sofá. Foi no tapete mesmo. E mesmo assim, eu não peguei. Por isso que eu falei, não faça o teste do sofá, que isso é enganação. A pessoa vai lá, te pega e não te dá nada em troca. Muito bem. É brincadeira. Eu gostaria de fazer uma pergunta pro Henrique. Tá, hoje tá excitadíssimo. Dá voz em grosso. Não, não é. Ele vai dar pro Henrique. Hoje é fácil, né? Já levou pra tomar café lá embaixo. Hoje ele vai dar já, mostrar a bisnaga. O cara é uma celebridade, né, parceiro? Isso é verdade. E no elenco da novela existem várias mulheres gostosas, certo? Não, não tem. Tipo Débora, Débora, Déborinha, Déborinha, Seuco. Déborinha, intimidade. Déborinha, Seuco. Amigão, amigão. É. A Juliana Paz, várias mulheres. Aquela gatinha que era gordinha e ficou magrinha. Juliana, que noche. Deus me livre. Já fiz par romântico com ela. Ah, é? Você sabe quem já pegou a Débora Seco? O Bola. Quando? Na época do Caldeirão. Bola. Pegou? Pegou. Eu vi. Bola? Eu vi. Pegou pelo braço e pegou até o... Não, não. Peguei pelas pernas, né? Débora Seco. Lá no... Quando a gente fazia aqueles negócios de praia. Lá no Camorim. Camorim. Mas ela pega o Falcão? Lá no Camorim. Galã, Pedro. Bom, isso é verdade. Estou falando pra vocês. Eu perco o Falcão, eu sou bonito, sou o Henrique Castelli. Predador, né? Que a Débora Seco tem um péssimo gosto. Vamos ver se ela miséria. Não, pegar o Falcão, pelo amor de Deus. Ah, o cara fez o filme, o Predador. Não, e daí? Era o Predador, né? Não dá pra entender esse gosto da mulherada. Ah, mas não é. Isso aí é pra se perfazer. Pra falar que tá com o famoso. Não, é isso. Não, é isso. Não, é um show de graça, é. Não, isso ela não precisa. É, pai não é. Pai não é. Não tem justificativa. Tatuou o nome no pé, pai. No pé. Na sola, né, cê tá dizendo? Não, é do lado. Do lado. Falcão? No pé de medo. Amor é eterna, Falcão. Pelo amor de Deus, eu vou contar uma história. Verdade. Eu vou contar uma história pra você. É um fim do mundo. Eu acredito até a hora que acabe, enfim. É o efeito uma hora passa. Que seja eterno quanto duro. Também tem raio laser hoje em dia, né? Pra tirar do pé o escrito. É igual a outra lá como é que é a cantora. Teve que arrancar o pé fora. Ah, mas arranca o maçarico depois. Teve que passar o maçarico na pele. O Denis Carvalho tava sacaneando a Débora. Falou aqui no personagem dela. Ele ia escrever todos os nomes dos personagens. E o personagem do Inácio, a Darlene ia tatuar Inácio, o Paulo César. Inácio. Fazer um gibi no corpo. Muito bem. Ceará, você que é um ator. Eu. É ator, é verdade. Você que está no nível do Henrique Castelli. Você que tem DRT. Não, eu tô lendo aqui na pauta. Nem botar culpa na pauta, não. Faz a verdade que você tá processando o Leão Lobo, porque ele falou que o Tiago Lacerda queima e você queima também. É verdade, Leão? Não. Os dois queimam isso? O Leão, cada um, sem problema, né? É, no caso do Tiago, não sei se ele, no meu... É, mas eu não tô dizendo, o Leão Lobo que falou que tá na pauta. É, é verdade. O Leão Lobo, na verdade, ensinou que... Vou contar a história agora, o que aconteceu mesmo, que ele, na época do... Que eu fazia Esplendor, que era uma novela de direção de núcleo do Wolf Maia... Fazia o Dino. Fazia o... Aí... O Zé Vê tudo. O Zé Vê tudo, bicho. E ele disse que eu recebi uma proposta pra fazer a Gia Magazine, que mentira, nunca recebi proposta nenhuma, e que eu queria aceitar pra comprar uma moto. Uma moto importada, aqui, não sei o quê, e eu nunca tive moto. E aí ele falou assim, não, não aceita a proposta não, que eu te dou aqui o cheque do quanto custa a moto. Opa! Te dou o cheque, não sei o quê, bababá. Quem falou isso? O Leão Lobo contando. E aí com o barulhinho da caixa registradora, blá, dava o dinheiro, não sei o quê, insinuando que teria um caso, enfim. E você vai agora, ele tá lá, né? Ô, Leão, dá pra mim o cheque, velho. Você vai colocar o Leão no pau? O Leão gosta da segunda vara. Eu não vou colocar porque ele gosta, entendeu? O processo do Leão. Eu não vou mandar ele tomar cerveja porque ele gosta, entendeu? Não, o Leão é gente boa. É. Gente boa. É, na audiência nem eu olhei pra cara dele, mas também. Não, você ficou bravo com ele, tá bravo com ele. Eu só queria 20 minutos numa sala sozinha, reservada. Mas vai ser... Pra conversar com ele. O Leão, é mesmo? Ah, mas não pode. Não teve a audiência, tudo. Teve, já teve. Deu de cinco pontos. Deu cinco pontos. Ele deu cinco que eu saiba, depois deu mais dez pontos. É. Ele tá dando ponto. Deu ponto a vez. Ponto. Mas você sabe que tem um monte de cara da Globo que processam o Leão Lobo. Monte. Tá acostumado, né? E é só homens, você percebeu? Ele só mexe com homens, não mexe com mulheres. Não, mas é a profissão dele. O negócio dele é esse. É homem. Mas é a profissão dele. É. Ele tem que ir lá e tem que ir. Ele tem que dar a notícia. Dá a notícia. Dá o furo. Também acho. Ele dá o furo de reportagem. Esse negócio de boiola. Ai, ai. Sim, senhor. Sim, senhor. Fala, fala. Fala um por vez. Não, eu queria saber se é verdade que você tem que botar um aplique no cabelo pra fazer o personagem. Eu botei e tive que tirar, cara. E quase fiquei careca. Quase fiquei igual com a rioca. Você gostou da minha careca, maluco? Tá bonita, né? Tá brilhosa, né? Eu vou te falar quem gostou da sua careca. Vou fazer igual você fez com o Alexandre Froda aqui. No final do programa eu vou contar quem gostou da careca do Carioca. Boa, cara. O Frota agora tá saindo em filme pornográfico. Em filme pornográfico. Demais. Você faria ou não? Um segundo já. Não. Eu faço uns privados, né? Mas eu não... Reservado. Você filma? Mas você faria? Se a grana fosse boa? Não. Não faria? Não. É meio pesado, né? É, tem que ter a cara de pau, né? Eu tava lendo na internet que ele vai fazer agora com o cara. O Frota? É, ele tá louco, cara. Imagina, já não fez. Já fez, ele fez fotos, né? Dando beijinho. Não, eu disse que ele vai ter uma cena lá que vai ter um cara no meio da cena. O cara cutucando ele? Não sei, brother. Eu li isso na internet sábado. Tá perdendo a mão, hein? Eu li um pedaço do filme que eu achei. Ele ficava gritando. Só ouviu vai. 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 Eu falei que o que é isso? Como é que é? Vai mais forte. As cenas de sexo. Vai, essa parte é maravilhosa. Vai, vai, calma. Tem só, você vai ouvir com exclusividade. Aí, vai. Aí, mais forte. Acaricia-se bastante aí. Aí, com força agora. Aí, cachorra. Aí, mais forte. Aí, demais. Aí, chega, chega. Deve ser o filme do Frota. Você imagina o espetáculo que deve ser. Ele com aquela interpretação dele. Aí, vai. A casa do Zipista. Vai, eu vou te ver. Bom, deixa eu fazer o seguinte. Muito bem. Completamente lelê. Muito bem. Mais perguntas? Tem mais uma pergunta. Olha, o Zé está excitado. Não vou para ouvinte. Quem que você acha que matou o Lineu, Vasco Céu? Eu não sei quem matou. Eu sei quem comeu o Lineu. Quem comeu? O Lineu queima. O Lineu queima. O Lineu queima. O Lineu queima. Não. Opa. Queima o Lineu? Essa é a pergunta que não quer calar. Quem comeu o Lineu. Quem comeu o Lineu. O Carvoninho. Muito bem. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Está na pauta também. Você ralou muito para chegar na Globo lá, né? Ralou. Eu trabalhava em bares. Ralei, coco, cenoura. Você é de um vazio? Você é de um vazio? Cara, eu sou de São Bernardo do Campo. São Bernardo. Mora metalúrgico. Mora mal. Está bom na GM. Não, não mora mal. São Bernardo é legal. Eu tive lá domingo com várias gatas. O luxo. Ele mora no Rio, né? Agora eu moro no Rio há sete anos. Eu me mudei de lá porque eu também estava sem... Não tinha o que fazer em São Bernardo. Eu falei, eu vou embora. Minha mãe falou, você tem que ir embora. Minha filha, tem que tomar um rumo. Pintou um curso de teatro no Rio de Janeiro que dava o registro, que o nosso Ceará também tem. Graças a Deus. O que você fez para conseguir o teu registro? Muito tempo de estrada. Eu era caminhoneiro. Fala piada. E aí é um ano de curso, eu consegui o registro. E aí eu ia voltar para São Paulo, mas aí eu acabei insistindo. Enfim, fui ficando, fui fazendo testes. Muitos testes. Reprovado pra caramba. Até que me chamaram para fazer aquela história da Iuda Furacão que ficou entre eu e o Thiago Lacerda para fazer o personagem do Aramel. A gente fez o teste lá em mais de 200 pessoas. E aí o Thiago acabou fazendo e eu fui chamado para fazer lá o Homem Samambaio. Você sabe que nós, nós, lindos, você sabe que nós somos lindos. Claro. Nós lindos, as pessoas têm preconceito. Elas têm inveja. Então é muito mais difícil, eu acho, que para nós, lindos, fazer sucesso na televisão do que os feios. Você não concorda, Bona? Eu concordo com você, lógico. A gente tem muito preconceito. Não, esses caras só dão certo porque são bonitinhos. Entendeu? Mais um rostinho bonito. Você vê aquele Matheus Nastergalha, isso? Pô, o cara é horroroso. Ele é um bom ator. Mas o cara é talentoso. Mas o Nego só gosta de Nego feio. Porque tem inveja da gente. E o cara nunca tinha feito novela, Matheus. Não, foi a primeira novela. Você sente isso, hein? Eu sinto, mas eu acho que a televisão precisa dos dois. Você sente? Precisa do feio e do bonito. É engraçadinho, né? Mas é graça, hein? Você arrista ele, né? Ele está impossível. Ele está gozado. Estou sentindo que ele está gozado. Eu vou até ficar mais um pouco longe porque ele está muito gozado. Você tem o telefone do Tom Cavalcante? É. Você tem o telefone do Tom? O tio dele. O tio. E aproveitando em bala, que parte você tem uma namorada misteriosa nos Estados Unidos que ninguém conhece, diz que não existe? Não é, cara. Eu namorei duas meninas que eu namorava, as duas foram embora. O que? Para fora do país. Então eu estou meio traumatizado com essa história, cara. Geralmente o cara bonito é uma mulher. Então agora eu estou aqui, assim, porque... Não, mas você está pegando quem você quiser. Eu estou aqui para o que der e vier e especialmente para o que vier e der. Muito bem. As mulheres quiserem beijo técnico, podem fazer a fila. Escovem os dentes antes. É, pega a senha. Mestre Fiola. O Rolls. Quem vai fazer o beijo técnico? Mestre Fiola. Porque eu escuto o programa e vejo sempre quando vem um ator, vocês perguntam, vai ter essa pergunta, sempre perguntam essa história do beijo técnico. Então a gente vai mostrar aqui hoje ao vivo. É bom que nós estamos almoçando no refritório. A faxineira não conta que ela já foi. A Dona Inês. A Dona Inês já beijou. Não, vem a Dona Inês. Alô. Oi. Quem fala? É a Milaine. Ó as mulheres. Milaine. Pois não, Milaine. Você mora onde? Eu moro em Campinas. Campinas. Eu preciso. Milaine, sabe quem está aqui praticamente no meu colinho? Oh, delícia. Henrique Castelli. Aquele maravilhoso... Exatamente. Gostoso. Eu queria perguntar para ele o seguinte, quantos anos ele tem? 26. 26? 26. E é solteiro? É. Ó o papinho da velha. É choteiro. A maldice. E você tem quantos anos? A maninha que você chama de velha. Quantos anos você tem? Eu? É. Puta. A gente já está só caco. A Malu tem 37 anos, a Malu Mário. A Malu é conservada. Deixa eu perguntar uma coisa. Rapaz. Não perguntar não, desculpa. Ô, Zé Fofinho. Oi. Você estava doidão domingo, hein? Putz. Por quê? Ah, porque você dançou com aquela Britney lá que está louco, hein? Você viu? Você estava num rebolado lá. Caraca, está gostosa a Britney. Ô, Campinas, você vai fazer a pergunta para o Henrique ou vai ficar nesse papo? Eu só queria saber a idade. Não, outra coisa. Débora Seco acabou com o cara lá do Rafa. 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 Quem falou? Quem falou? Não, hoje de manhã eu estava tocando, falando aí no rádio. Mentira. É, que ela é muito ciumenta. Mentira, mentira. Que não deixa as pessoas chegarem perto, não deixa o jornalista entrar no camarim. E aí terminaram. Ela é ciumenta, a bola? Não, o meu foi rápido, eu não sei. Ah, foi só uma... Agora eu vou usar uma perna de borracha. Mas tem ciúme do Falcão, né? Só mandar um beijão aí para o Henrique, eu e minha filha gostamos muito dele. E se ele faria de novo voltar para a malhação? É, eu costumo dizer que eu não posso perder meu emprego de jeito nenhum. Então se me chamarem para voltar para a malhação, até vale a pena ver de novo, eu estou topando. Vamos embora. Tá certo, é isso mesmo. Alô? Alô? Quem fala? É o Leandro. Pois não, Leandro. Queria fazer uma pergunta aí para o Castelo. Manda. Qual vai ser a próxima vítima dele na novela? Boa, boa. Boa. Eu também estou curioso para saber, porque com a Maria Clara acho difícil o Hugo terminar, né? Não sei, a gente estava propondo ali um swing, uma troca de casal. Me chama que eu vou. E o Marcos Palmeira está com a Lavina Vlasac, né? Pô, bacana, hein? De repente ele vai terminar com ela. E aí sobra a Lavina ali meio perdida. Sobra na sua pata. E aí sobra ali. Vem cá, quem que pega essa mulher? Que é uma chala maravilhosa lá na gola. Fala pra mim. Passa foto. A Lavina? Passa fita aí, telefone. Diretor, é algum diretor. Lógico, né? Lógico, né? Lógico, né? Lógico, tá tudo na mão de diretor. Acabou de sair de uma novela, já entrou na outra, Brábia. Na cola. Tem algum diretor com o Tucano. Como é que rola isso, Brábia? Acabou de sair da novela, era bebaça lá da novela, virou a gostosinha que entrou na novela. Tem coisa de diretor. Chamada, né? E pra pegar duas, é diretor de núcleo ainda. Pra duas novelas seguidas. Muito bem. Ouvintes, alô, Jovem Pan. Vocês querem saber muito, né? Posso. Ele tá aqui pra isso mesmo. Alô, então. Alô, Jovem Pan. Alô. Quem é? É a Vanessa do Guarujá. Olá, Vanessa. Sabe quem tá aqui hoje? Sei. Ele. Manda um beijo pro Henrique Castelli. Um beijo pra você também. Tá bom. Pergunta. E eu queria perguntar, quando ele dá um beijo técnico na Malu, se já aconteceu de dar um beijo mesmo? Se dá uma escorregada. Se a língua entra. A língua dá uma escorregada? É. É. Olha, com a Malu eu fiz uma cena de beijo mesmo e não escorregou, não. Nem poderia, né? Senão, ali é arriscado. Então, eu... Mas com a Juliana Silveira na Malhação, às vezes acontecia, porque todo dia tinha a cena de beijo e você ali, né, às vezes esquece... Mas você pede desculpa ou você finge que nada aconteceu? É, eu finge que nada aconteceu. Dá de mim. Essa Juliana Silveira é bacana. Eu posso homenagear a Tony Belotto? Tony é nosso amigo. Eu conheço o Tony há 20 anos e Tony também é um... Eu vou dar uma homenagem. Tony! Chifronézio! Beleza. Um abraço, Tony. Toro Belotto. Não é Toro Belotto, é Tony. Não, o Tony é um casal bacana. São. É um casal bacana. Ele já tem ciúmes. Fale, Tony. Alô, quem é? Sou eu, Carmelo. Carmelo, não estamos atendendo. Rio de Janeiro não, hein? Não é em Janeiro não, eu tô em Tocantins. Não tem problema. Tocantins, aqui de Castaíndio. Tá onde? Deixa eu fazer uma pergunta pro Hugo. Manda. Vai falar? Vai. Teve um aí, eu esqueci o nome do cara, que fez um papel aí uma época aí de viado, teve que beijar outro. Se ele, ele já fez, ou tem coragem de fazer, se botar ele pra beijar um. Santoro? Santoro beijou no filme, né? Santoro beijou, é. Você tinha boia de beijar um malandro? Cara, não tenho problema nenhum. Pagando bem. Eu não, eu vou dar um beijo no Caribe. Ah, vai. Tica, vai. Vamos falar, pagando bem. Jovem Pan? Oi. Quem é? É a Márcia. Olá, Márcia de onde? Oi. Ah, e sua palácia não vai desligar? Não. Não? Eu sou de Praia Grande. Praia Grande. Mora mal! Mora mal! Parece empregada do condovil. Ai, que delícia falar com vocês. Puxa vida. Faça a pergunta para a Henrique Castelo. Ah, eu quero saber se ele sabe tocar violão mesmo. Eu toco violão e outras coisas também. Órgão, piano, calma. Ai, que delícia. Vocês todos são lindos. Eu toco piano e sax. Tá bom? E flauta. E flauta. Falsa? Ele me chama de falsa? Flauta! Flauta, surda! Flauta, jegue! Ah, flauta. Eu to longe, não to conseguindo escutar. É, é o mar que entra, a salmoura entra no ouvido. Vocês estão excitados hoje com a presença do Henrique Castelo. Eu sinto isso. Depois fala que só eu. Depois fala que o Zé Fofinho. É só eu que assisto novela e que gosto. Esse cara tão louco aqui. O bola tá impossível. Eu, graças a Deus, nem chance dele me dar uma carcada. Eu tenho, porque é feio do jeito que eu sou. Gordo. Alô. Jovem Pan? Eu queria fazer uma pergunta para a Henrique Castelo. Olha as mulheres hoje. Só mulher. Isso é impressionante. Pois não. Ele tem namorada? Já falou. Já falou. Já falou. Você não tá ouvindo, né? Não, eu tava assim. Tava nada. Minha barbina, tava nada. Não tava, não. Você perguntou pra ele se ele, depois que acaba a novela, se ele vai fazer teatro, alguma coisa? Não, não. Ele vai fazer um curso de mecânica. Ele vai virar mecânico de avião. Larga a mão, você senta e tá. Toma bola, você acabou de me citar. A pergunta que a Infeliz faz. Deixa ela também. Ele vai abrir um açougue de carne argentina. Mas eu não vou ser lindão, bola. Obrigado. Deixa a minha barbina. Você tá bem, milho. Meu nomeado. Muito obrigado. Meu nomeado da bacana. O Henry, que ele é lindo. O Henry é bonito mesmo. Lindo, 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 lindo mesmo. Tá bom, e a barbina. Você vai fazer uma peça. Ainda vai aparecer aqui pra piracicaba. Já falou. Peraí, a barbina. Peraí, a barbina. Peraí, o pamonha. Peraí. O pamonha. Peraí, a gente vai fazer peça. Pra fazer peça? Eu, até agora, já tive convite pra fazer peça. Mas é difícil fazer, porque a gente tá sempre fazendo uma novela atrás da outra. E é complicado. Os diretores não liberam. Né? Se liberar também. Se o diretor liberar, você fica fazendo novela o ano todo, a vida toda. Vocês estão... Mentira. Mentira, mentira. Olha, olha, olha. Não mata, não. Oi, sua. Letícia. Alô. Ela tá brigando com a filha. Oi, quem é? É a Letícia. Calma, Letícia. Você tá nervosa. Tô, peraí um pouquinho. Letícia. Olha, parece um... Oi, você tá muito nervosa. Uma granja. Você tá feliz? Você tá ficando... Oi, de calma. 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 Você tá chorando. Não, tô rindo. Né? Tá rindo. Tô rindo. Você tem pergunta? Eu pergunto. Espera um pouquinho só. Calma, senão você vai botar um ovo aí. Você fica muito tensa. Vai. Vai pra pensar. Peraí, gente. Abaixa o fogo do feijão, senão vai queimar. Oi. Faz a pergunta. Fazer a pergunta? Isso. Não, não. Você é de onde? Eu? Sua praia é grande. Praia é grande. É a mesma? É. Então vai pro inferno. Vai te catar. Vai, vai, vai. Alô. Alô, Emílio? Oi, quem é? Oi, tudo bem? É Renata. Renata de onde? De Interlago. Interlago. Oi. Castelli tá aqui hoje, o cara número um da novela hoje. Não, primeiro eu quero falar uma coisa. Esse cara é muito gostoso. Ai, meninão. É sério, nossa, eu nem sei que pergunta fazer direito. É mesmo. Dá um fulgo aqui na rádio. O que você queria fazer com ele? Vem aqui na rádio, faz pessoalmente. Ah, sério? Ó, que eu vou, hein? Você é bonita? Encontrava. Eu sou, sou morena, alta. Qual é a tua altura? A altura é 1,68m. Ó, dá pra ficar o copo de cerveja. Quanto você pesa? Tô pesando 59. Pesou a cabrita. Ai, cara, tão ridículo. Para, senhora. Ai, como eu tô ignorante, senhora. Tá, cara, grosso. Você se acha, você é bonitinha, ó. Eu ia falar de você, você é uma gatinha. Desculpa, mas é brincadeira. Oi, Emílio. Deixa eu falar, você vai fazer pergunta. Tomou, hein? Emílio, deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Vai fazer a pergunta? Tá, eu vou fazer uma pergunta, mas deixa eu falar uma coisa rapidinho. Sabe o que acontece? A gente traz um cara da Globo aqui. É. O cara é difícil, o cara tá trabalhando, fazendo a novela. Aí ele vem, ele fica decepcionado. Aí não vem mais ninguém no programa. Viu de cometa. A gente tem que trazer a capa da sexy, G Magazine, essas porcarinhas que vêm sempre. Moisés do Big Brother? Isso. Você entendeu? Agora proibiram os Big Brother. Não pode, não pode mais. Você conhece o Boninho? Conheço. Conheço a Magalhães. A Magalhães eu conheço mais meu amigo lá do Big Brother. Proibiu lá. Proibiu? Não pode vir. Falando de Big Brother, Emílio, deixa eu perguntar pra ele, se ele, o que ele acha desse pessoal aí que sai do Big Brother, já fica se achando ator, não estudou pra fazer nada disso. Eu, por exemplo, eu quero fazer teatro, né? Aí eu fico indignada com essas bonitinhas aí, tipo a Sabrina, que fica se achando aí, sai do Big Brother, já acha que é artigo. Não é porcaria nenhuma. O Zorro chegou. Imagina. O Zorro. Queria saber o que ele acha dessa... Mas a Sabrina é bonitinha, né? Pessoal, é só bonitinha, mas ideia na cabeça só... Não, eu também vou defender a Sabrina, com todo o respeito, mas... E se ela tá falando isso, não deve ser bonitinha. Você vai dizer, ó, como é que você é bonitinha? Como é que você é? Ah, eu sou. Não, pela voz já vejo. Não sou, tipo, gatona, né? Não, não. Lógico, não vou falar, mas... O que vale é o interior, né? É, também, mas o que... É hipocrisia dizer que você não olha pra pessoa, se a pessoa é feia, você já fala, ah, não, não quero saber dele, mas é hipocrisia dizer que você não olha pra aparência, todo mundo olha. Lógico, né? Muito bem. Fizou horrível, de repente, pra você. Ô, Emílio, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Não, tchau. Tem uma pergunta aqui, tem uma pergunta aqui, de bote, de bote, de pinda-monhangaba. Emílio, pergunta pra ele se ele catou alguma garota quando ele trabalhou na malhação. Não, não. Opa, Juliana Silveira, assim, tipo, bacana. Só figuração. É, mesmo. Só figuração. Fora nunca pegou lá, fala sério, vai. Eu tô sem moral. Não precisa dizer quem é ela, já pegou lá, bacana. Você sabe quem é, né? Ah, quem? É o cara lá, da outra novela, o... Ah, o cara? Ah, tá. João. Não, não. Na verdade, pegou. Eu saí com... Não, eu saí numa época com a Mariana Rai. Mariana Rai. Que você conhece. Eu conheço. Conhece, né? Conheço. Então, sei quem é. Mas não na época da malhação, eu saí antes com ela. Mandou? Deu um cutuco rápido. Ali eu vou te falar, a coisa boa do Projac é que ele é afastado. Então, sempre tem que dar a carona pra alguém. Tem umas muitas. A carona do diabo. Aí que o bicho pega. Pega. O meu problema é me dar mal, porque eu moro perto, mas eu às vezes eu finjo que eu moro lá. Ah, você mora onde? Eu moro no Leme. Eu vou passar do lado. Aí vai, não dá a volta. Ela mora. Ela mora. Muito bem. Vou tocar mais uma música. Daqui a pouquinho a gente volta. Beijo técnico. Beijo técnico. Ai, ai, ai. E Henrique Castelli. Olha essa música é do meu programa, viu, amor? Clodoviu. Olha, gente, hoje vamos usar a receita maravilhosa do programa. Isso é Clodoviu. Vamos conversar com uma pessoa maravilhosa, viu, amor? E Henrique Castelli hoje sentando comigo. Ai, que delícia. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Tamo de volta para todo o Brasil. Esse é o Pânico na Rede Jovem Pan. E hoje, Henrique Castelli ao vivo nessa programação. Muito bem. Henrique nos trouxe aqui um CD com gravações de coisas antigas. Certo. Coisas que até... Do arco da velha. Olha, por exemplo, mendigo o tempo que ele era humilde. E aí eu falei do tempo que era humilde. É. Olha aqui, ó. Hoje em dia é carro com DVD. É. Lasqueiro, hein? Olha isso, ó. Olha o mendigo no início, ó. Quer ver? Olha o mendigo como era no início, ó. Cara, eu acho na internet. O corpo faz a aula perdoar. Tanta sorrida. Olha, velho. Quase que louco o tempo. Vou falhar que a mão é grande. É grande. É grande. É grande. Você lembra o mendigo? É o maior cara. É, né? Agora se vê. Backstreet Boys. Backstreet Boys. Backstreet Boys é gay. Muito boa. Eu vou te dizer. Ó. Quando os caras do Backstreet Boys é gay. Morri. Ó. Isso é da internet, né? Boa. É, a qualidade tá boa. Tá. Beleza. Tá ótimo. Ele gravou da rádio isso aí. Ó. Não. É o CD do Pânico. É o CD do Pânico. É o CD do Pânico. CD do Pânico. Nossa. Olha a gente, cara. Olha a gente. Isso é o CD do Pânico. Lembra? Eu vejo. Ó. Acordo. Todo dia, sempre na sua companhia Se for pra construção Como eu vou arrancar? Muito bem, Tô. O que mais temos aí? Vamos ver o que é o CD? O Aguinho. O Aguinho. Essa é muito boa. Melô do Obreiro. Melô do... Programa Pânico Finalmente revela Como? Foi que o roqueiro se converteu. Se eu uso terno e camisa com gravata Calça prega bem pasalha Que me converterão Eu fui no culto do domingo E vi o pastor jogando bingo E gastando todo o meu dinheiro Lembra disso? Lembra? Essa é muito boa. Essa aí eu mostro pra uma família De alguém do meu. Vamos tocar. Mano? Eu tô fora. Oi, pai. Oi, meu Deus, adiota. Já falei de tudo. Deixa eu ver. Um milhão. Essa é a melhor. Essa é a melhor. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Vamos conhecer agora o nosso participante. É o mesmo. Olha só. O rapaz que tá chegando aqui. Ué, esqueci de fazer aquela velha. É o mesmo. Muito bem. Muito bem. Olha só o rapaz que tá chegando aqui agora. Muito bem. Henrique Castelli aqui ao vivo nessa programação. E nós temos aqui, acredite se quiser, no telefone, Sabrina Sato. Ah, ligou. Ah, não quero nem falar. Ligou pro envio no pus. Alô? Oi, Sabrina. Oi, Emílio. Oi, gente. Onde você está agora, Sabrina? Eu tô aqui em Guarantã do Norte. Ela foi em Guarantã atender um cliente. Ah, que pariu. É que lá pagam bem, né? Tá que corrose. Corrose que me contratou. O que que você vai fazer aí? Ela é dona do... Ela tá inaugurando o centro de eventos. Ela é o marido dela. Então. É Cerrado Centro de Eventos. Não, sem jabá. É do lado do Xingu. E eu vim pra inauguração. Muito bem. E você... Eu queria estar aí, ver o Henrique Castelli. É... Mentira. Mentira. Se quiser, estaria aqui. Muito bem. Ele está aí mesmo? Não, é o irmão Henrique. Não, é o espírito. É o fósia de ele. Fala uma coisa, Henrique. Tô falando. A meia hora. Ai. É o que é que não pega. Agora que eu consegui pegar na Sky. Muito bem. Levanta. Isso. Pega na Sky. Muito bem. Por que que não vai aí amanhã também? Quando é que você vai estar aqui? Amanhã. Amanhã. Não, mas amanhã não dá. Amanhã não dá. Eu vou voltar. Eu vou voltar pra te ver. Só pra te ver. Ó. Cura. Deixa eu te contar. Eu cheguei aqui, né? Aí eu sei que a mulherada aqui tava falando de você. No café da manhã, logo já, de cara. De cara? Nossa senhora, hein? Tem uma mulher aqui a falar de você. Eu tinha muita história pra contar de você do Big Brother, porque eu já fui visitar lá por trás das câmeras ali. Não sei se você já foi. Sim, mas eu já fui. Já vi ali o banheiro. Já vi as câmeras. Já sei das histórias dos câmeras ali por trás. Por trás. Sempre por trás. Sempre por trás. Cuidado com o homem que vem de trás. Eu sei. Eu sei. Então você tinha que estar aqui pra te contar. Muito bem, Sabrina. Você ligou, disse que tinha uma revelação do Henry. Revelação? Ué. Ela nem sabe. Carioca, o que você me falou? Ela, você falou. Tem uma quente pra contar do Henry. Ah, é. Eu sei uma coisa que eu li numa entrevista dele. Ela leu numa revista. Mas eu lembro que ele é viciado em sexo. Opa! Tá sentado de lado. É viciado de lado, assim. Eu li na revista, aí. Pá, é um vício bom, não é? Ele e o Michael Douglas. Antes de gravar, tem que ficar... Cadê o Henry? Tá no banheiro. Amanhã vai ter pânico? Amanhã vai ter pânico, senhora. Então tá bom, vou chegar às 10h30 da manhã. Vixe, mano. Vamos buscar no aeroporto. O seu brito, o seu brito, o seu brito. O seu brito vai lá. O bendigo. Oi, amor da minha vida. Eu vou buscar. Eu vou buscar. Então tá bom. O que mais você precisa? A Rose quer falar com o Emílio. Quem? A Rose quer falar com ele. Não, quem é Rose? A Rose. Beijo, gente. Tchau. Vai, fica tal. Muito bem. Rose, Rose. A véia. Alô? Quem é? Rose. Que Rose. Eu lá sei quem é, Rose. Guarantano Norte. Estou falando de Guarantano Norte. Ah, muito bem. Você poderia me falar uma coisa, uma curiosidade? Onde você pagou? Qual o cachê? Qual o cachê da Sabrina? Olha, ela é bem carinha, viu? É, né? Mas fala quanto? Não, ela é bem carinha. Não posso falar. Pode, claro que pode. A gente pode. Olha, é o seguinte. Estou querendo contratar o Henry. Quer contratar o Henry? O meu, eu sou barato. O meu, você pode pagar em 10 vezes. Mas é para fazer o quê? Tudo bem, a gente negocia. Qual é o quê que tem que fazer? Só ir aí? É, o quê que você faz? O Emílio é empresário, vai. Nem te conta o que ele faz. O Magão, 20% do que ele faz. Vamos conversar. Vamos manter um diálogo, senão a gente não fica papo do outro. Você quer contratá-lo para quê? Olha, nós temos um centro de eventos e uma vez por mês nós fazemos boate aqui na cidade. Boa. Então foi, a Sabrina veio agora para a inauguração. Certo. Então é uma boate e ela vai e fica uma estátua. É. Não, não. Ela vai, dança, dá autógrafo. O que mais ela faz? Você vai ver o azar que vai dar. Você levou a Sabrina de cara. Você viu que a Gaviões caiu, né? Essa boate vai dar um incêndio igual o Taitila, que morreu uns 300 dentro da boate. Essa Sabrina dá um azar, filha da mãe. Muito bem. E você quer contratar o Henry? Nada, super... Porque a gente já vendi mil ingressos antecipados. Vendeu. 300 vão para o saco. Muito bem. Agora você quer levar o Henry? Isso. Muito bem. Como é que ela faz para contratá-lo, Henry? Bom, telefones para contato. É, eu vou deixar o meu telefone. Não. Não, não, não. O seu não. Ele vai deixar o dele. Anota o dele aí. Anota o dele, velho. Você liga para o 2484-3860 e fala com o Maurinho Poney. Mas é Rio de Janeiro ou é? Rio de Janeiro, é Mato Grosso. Não. E o Jag, o telefone dele é do Rio de Janeiro. Pera aí, não fala assim. Ela não está entendendo. É um empresário, pô. Pera aí, o telefone dele é Rio de Janeiro, 21-2484-3860. Muito bem. Ai, Sérgio. Estou de camisa, velho. Anotou? Não tem caneta. Você anotou? Não, pega um carvão. Puts. Ó, então muito obrigado, tá? Ok, obrigada a você. Um beijo para você. Boa sorte aí na boate. Ok. Tchau, querido. Tchau, velho. Vou te contar, viu? Alô. A velha surda. Oi, pois não? É a Amanda. Deus me livre. Eu ia falar da Amanda. Amanda, olha. Eu sou fã da Amanda. Ah, obrigada. Vai, vai, vai. Você é muito bonito. Aí eu pensei que você ia falar, eu não sou de você. Não, não, não. Você é da Globo, a gente não pode falar nada da Amanda. Não, mas eu gosto de você, eu sou fã mesmo. Ah, obrigada. Eu queria saber se é verdade que... Não sei se... Eu acabei de chegar, então talvez vocês até falaram dessa informação, né? Mas é verdade que você ia posar nu para a GE? É, já falou. É, já falou. Já falou, tonta. Ah, eu não estava em casa, na terapia. Então vai para a terapia de novo. Não. Você está precisando muito. Não estou mais. Deus, menino. A minha médica disse que eu estou boa agora. Está boa, está boa. Está boa, vai para o manicômio. Está pronta. Espera aí, deixa ela falar com o Henrique. Amanda, está fazendo terapia por quê, Amanda? Eu estou doente. Do quê? Está doente por quê? Depressão. É, eu estou depressiva. Em 17 anos. Em 17 anos. Muito bem. Você não tem pergunta, Amanda? Não, eu queria falar do bagulho da moto. Que moto? Ah, do Leão Lombo. É da GE, que ele já falou. Então, era mentira isso? É, era mentira. Sério? Eu acreditava. Está vendo? Eu não queria ver. Ele está sendo processado, vai ter que pagar uma indenização agora. Ah, que interessante. Baratinha. Barata. Coisa leve. Coisa leve. Então, meu, vocês voltaria para a malhação, assim? Já falou também. Ela estava ouvindo, não é possível. Ela estava toda vez ouvindo. Já falou. Bota da lua. Só isso? Calma a boca, Carlos. Só isso ou não? Ai, amor. Ai, amor. Eu vou te contar, isso aqui é o início do fim. Alô? É. Jovem Pan? Eu vou morrer feliz. Jovem Pan, quem fala? Vou feliz. Cicília. Pois não, Cicília. A Henrique Castelli está aqui no pano. É. Ai, eu quero dizer que ele é lindo, porque eu também sou de São Bernardo do Campo, e São Bernardo está precisando da beleza dele aqui. Ah. Mas eu estou sempre aí. Estou sempre em São Bernardo. Adoro voltar para a minha cidade, ver meus amigos. Na Jurubatuba. Na Jurubatuba. Andei muito ali no Jurubatuba, Marechal. Puti frutti na Jurubatuba. Nossa. Conhece Abacos? Abacos conheço. Não sou Abaco, mas conheço outras Abacos. Sabrina não está aqui, não pego nada. Quase que você conhece. É, eu vou falar onde você ia também, viu? Alô, João Bahamas. Alô, João Bahamas. Sucesso. Alô. Alô. Quem fala? É a Bruna. Pois não, Bruna. Tem pergunta? Eu gostaria de primeiro mandar um beijo para Henrique Castelli. E eu sou de Jacareí. Eu queria saber, assim, quando que ele vai vir para cá, fazer uma festa, algum evento, alguma coisa assim. O próximo eclipse. Amanhã. Muito bem. Pronto, já foi. Alô, João Bahamas. Boa tarde. Boa tarde. Quem é? Renato de Santos. Olá. Eu preciso de um companheiro. Peraí, deixa eu lhe falar. Repita amarelo, por favor. Pois não, Renato. É. Abaixa o radinho, Felipe. Abaixa o mar e o choro. Abaixa. Você sabe a sensação que o convidado aí teve quando ela fez o parto na Maréa Clávia, e ela viu aquela aranha dela lá. Vai, Ticatau. Peraí, vamos lá. Alô. Oi. Jovem Pan. Quem fala? Shirley, de Belo Horizonte. Pois não, Shirley. Tudo bem? Tudo bom. Eu queria fazer uma pergunta para o Henrique. que ele é assim, ele é pouco tempo na televisão, né? Quanto tempo você está? Eu estou há cinco anos. Cinco anos. Pois é, o que ele está achando de contracenar com uma belíssima atriz, uma grande atriz, que é a Malu Madi? Bom, sempre me perguntam isso, eu acho que é maravilhoso a gente ter a oportunidade de contracenar com gente já experiente e já consagrada na televisão, porque te ajuda e te alavanca sempre para o melhor. É muito melhor você ter alguém, e solidária, como é a Malu comigo, e me ajuda, e me dá toques, é ótimo. Toque. Sim, 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 já olhou para mim. Para dar uma poupada. Já olhou para o Ceará, eu falo e olho para o Ceará. Ele acha que sou o patologista, né? Para dar toque nele. Mas é isso, é ótimo. Beleza. Emílio. Oi, querida. Dia 14 de maio, agora é meu aniversário, vou chamar ele para fazer a minha festa. Isso, pai. Tudo bem? Saiu pelado, de dentro do bolo. Quanto é a hora. Parabéns. Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Do evento. Alô. Os caras estão muito engraçadinhos hoje, está impossível esse programa. Todo mundo gosta. Alô, hein, Zé? Alô. Pois não. Fala, Emílio, é o Modoc de Cubatão. Até a Sabrina ligou. Ei. Alô. Puxa saca. Você não vai ver quem eu, né? Pode falar. É o seguinte, eu queria fazer uma figura para o Encastelli. Pois não. É, eu queria saber se ele já assistiu o filme da Cleo Brandão, o que ela achou. Da Cleo Pires, quer dizer. Cleo Brandão. Cleo Brandão. Era aquela apresentadora da tarde. Pô, eu errei, não posso errar. É a poluição de Cubatão que mata a pessoa, vai. Você quer dizer, eu errei. Vai. A Cleo Pires. É, da Cleo Pires. É, da Cleo Pires. Enxerguei tudo. Uma boa filha é ela, hein? Filha do Alexandre Pires. É, isso é. Não, eu não vi o filme ainda. Ficar entre nós era lindinha, viu? Ela é sensacional. Ela trabalha junto comigo lá no mesmo escritório. Ela ainda não tinha a oportunidade de conhecer, mas eu sei que falam muito bem dela. Enfim, eu não vi o filme ainda. Vou trazer ela aqui na rádio. Junto eu e ela. Vamos ligar pra ela? Vamos. Ela tá em L.A. Ué, em Los Angeles não tem telefone. Ela não tem telefone, ela se comunica com o tambor. É, em Los Angeles não tem. Acho que a mulher vai atender a gente em L.A. Por que não? Oi, quem é? Oi, é Liliane do Rio de Janeiro. Pois não, Liliane. Oi. Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Fala aí, Carioca. Ah, Rio de Janeiro nós não estamos atendendo. Ah, por quê? Porque não fomos convidados. Fala do Calainho. Ah, porra, tá que vai estar contentando. Ah, não tem jeito. Eles queimaram o filme. Alô, Jovem Pan. E o... Jovem Pan. Eu gostaria de falar com o Henrique. Quem é? É Adel. De onde? Porto Alegre, bairro dela vista. Oh, Porto Alegre. Adoro, porra. Isso? Ele tá por aí? Ele tá aqui no meu colo. Ah, poderia ser no meu, né? Não, vou ser no meu. Oi, Henrique. Alô. Oi. Tudo bem contigo, Tchê? Tudo bem. Tudo bem, Guria? Tudo bem. Oi. Escuta, até que horas tu vai ficar aqui em Porto? Aonde? Em Porto Alegre? Até as 5 horas. Isso. Sai às 5? Isso. Mas eu posso ficar até um pouco mais. É? Eu queria te convidar pra jantar. Oi. Aonde? Pra comer. Qual restaurante? Não, tu vai ser a sobremesa. Eu? E você é o prato principal. Já pensou com um pouquinho de chantilly? Fica muito 10. Porra, já. Você tá bem carada, hein, Tchê? Até quantos anos? Não, tô brincando. Até quantos anos? Não, é sério mesmo. Tá com muitos compromissos agora de tarde? Não, não. Não? Eu queria te mostrar alguma coisa da cidade, não sei se tu já conhece bem. Sofazão. Sofazão. Grutazão. É o que é. Boa. A Grutazone naquela avenida dos Farrapos? É ótimo. Eu acho que o sofazão é muito grande. De uma poltroninha, fica melhor. Isso, tá muito engraçadinho também. Vai de catálogo. Um abraço, Marcelo Antoni. Muito bem. Então agora... Tá lá em Porto Alegre. Tá, o Antoni tava lá. Você deu bem lá. Como é que foi a repercussão na Globo, esse negócio do Antoni? Caramba, eu... O pessoal ficou meio chocado lá, né, cara? A Globo tá tentando dar uma aliviada, assim, pra não... A gente não sabe direito da história ainda, né? Mas acho que a Globo... Até o próprio jornal Globo não botou muita coisa, pra não... Tentar abafar um pouco isso, até ele... Não queimar a imagem dele. Não queimar e... É. Pra ele voltar e se explicar, né? Pra ver o que aconteceu. Porque ele tá filmando em Porto Alegre, então... Ele tem que ouvir a versão dele, ver o que realmente aconteceu. Eu acho que todo mundo tá falando muita coisa. Eu acho que o ideal é tentar... Não ficar falando muito sobre isso. Não ficar culpando ninguém antes. O próprio, eu vi na televisão, gente falando da criança que ele adotou e criticando, eu sei o que, eu acho que isso não tem nada a ver. Isso pra ele se explicar e ver realmente o que aconteceu. Muito bem. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trazê-la... Para o beijo técnico, Dona Inês. Vai ter a manha? Dona Inês. Isso que é a turma. Mas eu vou beijar, ninguém vai ver. Cadê a câmera? Aí, ó. Só tem quatro. Vai passar onde? Vai passar aqui, né? É, onde você quiser. O que é que passa é onde? Onde você quiser? Pode. Podemos passar no Fantástico. Já tá passando ao vivo na internet, já. A internet tá ao vivo. Então agora, Dona Inês. Ai, ai, ai. Uma salva de palmas para Dona Inês. E como diminuir a luz? E ela tem a manha porque ela já beijou... Como é que a gente chama? Luide. Luide Barritelli. Oi, Dona Inês. Olá. Um selinho. Tudo bem, Dona Inês? Tudo bem. Ó, ela vem com a boca molhada. Peraí, calma. Dona Inês, peraí, calma. É o bom dente. Dona Inês. Dona Inês. Peraí, deixa ela falar. Deixa ela falar. Dona Inês, a senhora sabe o que é um beijo técnico. Sei. O que é um beijo técnico? É um beijo na boca. Oh, lasqueiro, ó. Ela vai pegar, ela vai estuprar o tiozinho. Não é assim. Ela tá tarada, né? Quem a senhora já beijou? Quem a senhora fez um beijo técnico? Luiz vai querer. Luiz? Ize Barrichello. Ize. Ize. Peraí. Peraí. Não, ela tá nervosa. Calma, porra. Ize Barrichello. Quem? Rubinho Barrichello. Não. Rubinho Barrichello. Não, não é Rubinho. O primeiro nome. Quem que é? É o Ize. Ize. Luigi. Luigi Barrichello. E foi bom o beijo técnico. Foi muito bom. E a senhora conhece, evidentemente, o lasqueiro, hein, Dona Inês? Eu gosto muito dele, porque ele ajuda a Maria Clara. Exatamente. E agora eu vou ajudar a senhora. A senhora acha ele o mais bonito da novela ou Palmeira? Não. O que a senhora acha da orelha do Palmeira? A senhora já deu um bizu na orelha? Na zoreba dele. O açucareiro. Não, ainda não ouvi, não. Não olhei, não. Então nota a orelha do orelha. É imensa. Presta atenção, parece o Dumbo. Ele é conhecido como... Fusquinha. De porta aberta. Muito bem. Então agora, Dona Inês. Nossa. Evidentemente, o Henrique Castelli está aqui e vai fazer uma cena. Então, vai ter que ter uma música, um pouco de baixa luz. Baixa luz. Baixa luz. Baixa luz. Aí, tá bom. Baixa luz. Olha, eu não acredito mais. Meu Deus do céu. Lá está. Não. Ele não vai fazer uma massagem. Pra relaxar, tá certo. Não. Não. Tá tremendo. Beijo no pescoço. Olha. 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 Tira o boné. Tá beijando a oré. É séria, bicho. Tá beijando a oré. Ai, tá ficando vermelho. O que é que é isso? Calma, gente. Calma. Tira o óculos. Tira o óculos. Tira o óculos, Dona Inês. Olha a catarata. Levanta agora? Agora vai. Agora vai. Não vai. Ela vai direto, Dona Inês. Olha isso. Não, não. Olha. Olha isso. Para, bicho. Para, meu. Que cê porra. Olha, Dona Inês. Olha, tá com a perna bamba. Dá uma olhadinha. Devolve a dentadura dela. Olha, tá caindo, Dona Inês. Segura ela, bicho. Olha, saiu correndo. Ela tá beijando. Volta aqui, ó. Pera aí, Dona Inês. Ela tá beijando. Pera aí, Dona Inês. Vem aqui. Ela beija todo mundo, bicho. Caraca, o tal do Henrique, né? Olha a festa que tão fazendo, velho. Mas foi o malho, tchau. Vocês pediam. Não, mas você teve a manhã, velho. Não, eu beijar mesmo. Agora você se aguente. Olha isso, gente. Ele quase matou a véia, coitadinha. Tem, tem que dar um dinheiro pra ele. Só posso agradecer. Muito legal você ter vindo. Parabéns. Parabéns mesmo pelo seu trabalho lá. Pelo seu esforço que você contou aqui. E aí, Dona Inês? Olha, tá seu óculos até agora. Dona Inês, já tá nervosa? É, claro. Putz. Foi bom, Dona Inês? Claro que foi. Tá tremendo aqui. Ah, não, tá louco. A Dona Inês, ela já beijou mais gente do que nós aqui no Pânico. Muito bem. Tá errando a porta. Peraí, deixa eu ver. Ela beijou o Isis Barrichelli. Ela tem pressão alta. Tá tremendo igual um trator. Olha, deixa eu agradecer aqui o Henrique. Boa, Henrique. Parabéns lá pelo seu trabalho. A novela é o maior sucesso. E apareça quando quiser. Cara, com certeza, eu sou fã mesmo do programa. Há muito tempo você viu aí no CD e eu assisto direto. E quando eu posto, até falei da história do túnel. Quando eu tô lá no túnel do Rio de Janeiro, eu tô ouvindo a rádio. Eu paro do lado com o pisca-leta. Chegou até a polícia. Fala, o que que aconteceu? Eu falo, não, eu tô ouvindo o Pânico. Daqui a pouco eu sigo. E é isso aí. Adorei estar aqui. Eu tô querendo ver há um tempo. E vou voltar com certeza. Boa. Boa. Boa, velho. Quando você estiver mandando nas gostosas, pensa na gente. Com certeza. Manda pra nós. Não, só estamos pobres. Só pra dar uma alegria. Valeu. Henrique Castelo. Boa, Henrique, no Pânico, hoje na Jovem Pan. Eu sou Jackson.